Cadê o piloto da nave? Até agora não apareceu. Quem vai comandar? Quem será o novo treinador do Santos? Depois do não de Thiago Carpini, agora o Santos parte para uma outra tentativa. E pelo que a gente já ouve falando, é do Carilli. Eu que ontem ainda fiz no vídeo falando que esse seria o treinador do Santos, sim, para fazer um bom trabalho aí em 2024, visando em 2025. Olha, mas é claro, não é fácil o Santos tirar o Carilli lá do time do Japão. Porque passa de 5 milhões e o momento do Santos está complicado quando se fala em multa para pagar. Temos que esperar e vamos ver o que vai acontecer. Antes eu quero falar só um. É um probleminha que eu estou encontrando. Não sei se é no aparelho ou não sei se é no mecânico, no piloto que comanda, mas eu estou com problema de estar postando meu vídeo no TikTok, que eu sempre gosto de postar, gosto de pôr lá e tenho muitos aqueles que me acompanham por lá. E eu estou com problema. Não está tendo visualizações. E eu acredito que não é porque está privado, nada. É porque está tendo algum problema que eu tenho que descobrir. Não sei também se é problema no TikTok, não sei. Mas vou tentar descobrir aqueles que me seguem por lá. Se não me encontrar por lá, eu estou aqui no YouTube, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram. E a gente vai postando aí para o pessoal ir acompanhando. E aí, aqueles que estão acostumados lá, já vem aqui para o YouTube, já se inscreva, já dá o like, porque todo mundo ganha like ou não ganha o like. Parece que o pessoal esquece de pôr o dedinho ali e dar um like aí para dar uma forcinha para a gente aí, dar uma visualização até maior ainda para a gente. Mas tudo bem. A gente entende também, porque eu às vezes estou vendo dos outros também, acabo esquecendo também. Às vezes faz parte do dedo duro. Fazer o quê? Mas voltando a falar do treinador, do Santos, é isso mesmo. Está atrasado. Já era para o Santos ter esse treinador. Eu me recordo muito bem que ainda antes da eleição do Santos, eu disse aqui que cada candidato já teria que ter uma linha daquele treinador, ou talvez já conversado, para quando chegar na segunda, terça-feira, ele já está apresentando o novo treinador, o novo coordenador de futebol, o novo... Tudo. Todos aqueles membros que vai ser montado, ou estão sendo montados ali na equipe do Marcelo Teixeira, já teria que ter cada um na sua função. E parece que isso não está acontecendo, ou não aconteceu, como é o caso do treinador. Até os membros ali que já estão chegando para trabalhar ao lado do Marcelo Teixeira, para fazer aquele trabalho ali que eu acredito que tem que ter sim, tem que ter aqueles profissionais, coordenador de base, tudo esse pessoal aí, para ajudar. Porque na do Ruedão lá, o negócio foi feio. Às vezes era ele o treinador só. Não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém que olhava, não tinha ninguém que falava, não tinha ninguém que dava ordem. E nessa gestão não pode acontecer isso daí. Então a gente espera que o Santos defina logo esse treinador, se vai ser o Fábio Carilli. No meu jeito de ver, seria esse o treinador. Porque, como eu já disse aqui, não adianta você querer montar um time para o Kutu para disputar campeonato de Série B, porque na Série B tem que ter perfil de Série B. É claro que tem jogador que não tem perfil mesmo de Série B. Tem jogador que não tem perfil de Série B. Um chinelinho aí que anda, parece com sono, parece que... Aí não tem mesmo. Mas vamos parar com esse negócio que tem que montar um time de perfil de Série B. Eu acredito que o Santos tem que começar a fazer um trabalho de recuperação desse Santos. É agora. É a partir do Campeonato Paulista, passando pela Série B e pensar sim, para que o ano que vem o Santos esteja outra vez na Série A do Campeonato Brasileiro. Até mesmo para evitar esses negócios de não, não, não. Porque aí começam a surgir muitas conversas. Que é o caso do não que eu estou falando, é do Thiago Carpino. Que, por enquanto, parece que vai continuar no Juventude. De repente, até aparecer algum time da Série A com vontade de levar ele. Deve levar. Mas, por mais que seja o Santos na Série B, é muito complicado você dar um não para o tamanho do Santos. Talvez seria a oportunidade dele no momento certo. Porque, se ele quer ser um grande treinador, ele não pode recusar, por exemplo, um Santos Futebol Clube. Ou qualquer que seja outro time grande aqui do Estado de São Paulo, ou talvez até do Brasil. Ele, com todo o respeito ao Juventude, que acabou de subir para a Série A. Parabéns para eles. Mas, vamos ser sinceros aqui. Para o Juventude disputar um a Libertadores lá no alto, é uma vez na vida que isso acontece. Com um time médio, tipo o Juventude. Então, qual que é o prognóstico do Juventude no Campeonato Brasileiro? É disputar para tentar ficar para disputar em 2025. Esse é o que o Juventude vai entrar para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Então, por mais, como tem muitos falando, que o Thiago Carpini não veio, porque do Elano, porque tem muitos técnicos ali no Santos. Olha, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que seria a grande oportunidade do Thiago Carpini. Agora, se a gente pegar, analisar, ele fez um bom trabalho? Ele fez um bom trabalho. Ele chegou com o Água Santa contra o Palmeiras. Mas, vamos dizer uma coisa. Ele chegou com o Água Santa na final do Campeonato? Por quê? Vamos falar a verdade. Santos, Corinthians e São Paulo. O que jogaram no Campeonato Paulista? O que fizeram no Campeonato Paulista? Se tivesse um pouquinho melhor, o Água Santa não teria chegado. A gente tem que ser justo e falar a verdade. Isso aí eu já disse já. Ele chegou porque, olha a situação do Santos no Campeonato Paulista. Olha a situação do Corinthians no Campeonato Paulista. A do São Paulo no Campeonato Paulista. O que fizeram esses clubes, esses times no Campeonato Paulista? Muito mal. Então, ia sobrar para alguns. E sobrou ele. E no final ele tirou o Bragantino também. Tirou o amarelinho do Bragantino. Porque o Bragantino faz campanha boa, campanha boa. Mas quando chega na hora H, está perdendo o fôlego. Está perdendo o fôlego. Está cansado. Está cansado. Então, chegou o Água Santa. E aí ele pegou o Juventude para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. E acabou chegando, acho que em segundo lugar do Campeonato. Mérito para eles. Mérito para eles. Mas também teve o fracasso de muitos times ali. Que, pelo amor de Deus. Chegaram e depois caíram. Mas isso não vai tirar o mérito. Não vai tirar o bom trabalho que ele fez. E talvez, esse seria a grande oportunidade para ele. Pegaram o Santos. Um Santos numa Série B. De repente, levar o Santos para a Série A. De repente, fazer um bom trabalho no Santos. Pelo Campeonato Paulista. E pela Série B. E iniciar uma Série A com o Santos. Agora, de repente, não aparece uma outra oportunidade desse para ele. De repente, pode aparecer aí em outro clube da Série A até mesmo. Mas aí, depende da oportunidade que vai aparecer. Então, foi um não que ele deu ao Santos. E aí, o Santos tem que correr atrás de alguém. E agora, parece que a bola da vez é o Fábio Carino. Mas, por mais que eu goste. Por mais que eu queria que viesse. Mas, eu acredito que não vai ser também uma negociação fácil. E o Santos vai ter que correr muito. Para poder já definir esse negócio de treinador para o Santos. E se há uma coisa que eu não vou ficar falando aqui. É de troca de jogador. De venda de jogador. Disse daquele que está saindo. Conforme vai saindo. Vai acontecendo. A gente vai falando. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Faça seus comentários. Ative o sininho. Para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Até.